O que faz um produtor? Porque eu acho que dentro das diversas áreas que o desenvolvimento de jogos possui, eu acho que a área mais obscura, eu diria assim, seria de o que um produtor faz, porque você acaba tendo em empresas realidades diferentes. E uma outra coisa que eu queria saber de você é o seguinte, todo projeto demanda um produtor ou não? Acho que para quem, de repente, pensa em trabalhar como produtor, acho que essa visão também é importante. E para quem está querendo desenvolver jogos também, eu acho que também é uma visão interessante de se ter. Todo projeto demanda um produtor? O que você acha? Antes de responder essa pergunta, por mais que eu já tenha falado um pouco sobre ser produtor, o que o produtor faz, eu acho que dá para a gente se aprofundar um pouquinho mais no que o produtor faz. Então, o produtor faz muitas coisas diferentes. E, assim, também depende da qual empresa, quais são as necessidades do projeto, etc., ele vai mudar o que o produtor faz. Em alguns projetos maiores existem vários produtores fazendo coisas diferentes, mas uma das coisas que o produtor vai fazer é gerenciar o projeto. Então, de certa maneira, o produtor tende também a ser um gerente de projeto. Ele tem que saber o que tem que ser feito, o quanto tem que ser feito, qual o escopo. Mas ele também tem que ser o cara que vai entender quem tem que estar desenvolvendo o jogo, qual é essa equipe, entender a necessidade de cada área e fazer essa equipe se comunicar de maneira eficiente e conectar as áreas. Porque uma coisa que pode acontecer no desenvolvimento é você ter uma pessoa fazendo programação, outra pessoa fazendo arte, outra pessoa fazendo áudio. Se essas pessoas não estão adequadamente conectadas, na hora de juntar o trabalho delas, vai ficar desconectado, não vai funcionar bem e vai ter um monte de trabalho. Então, você precisa conectar essas pessoas. Então, você acaba sendo uma ponte de comunicação entre as diferentes áreas do jogo. Como você é o cara que vai estar de olho no projeto como um todo, você precisa ter essa visão geral do projeto. Então, você tem que entender bastante da visão do projeto. Dependendo do projeto, você pode ter uma visão, uma participação mais criativa ou não. Inclusive, há um conflito entre você ter a visão criativa e você ser o produtor. Na verdade, é um pouco difícil. É isso que eu ia te perguntar até, porque eu acho que... Por exemplo, é isso que eu queria confirmar com você. Por exemplo, o produtor, em geral, ele mais gerencia. Normalmente, ele não deveria ser o cara para atuar de forma criativa. Na realidade, não seria a função dele. Embora, em alguns casos, até pelo tamanho da empresa, acabe tendo ali, às vezes, um pouco disso. Eu acho que seria até pela falsa sensação, eu diria, de hierarquia, que o produtor acaba, às vezes, meio que assumindo ali. Ele pode tendenciar a levar um projeto, de repente, para um caminho que não deveria ser? O que você acha? Pois é. Por que acontece? Meio que a parte criativa... Eu assumo, de verdade, eu tento assumir a posição de diretor criativo também no projeto da F-Maldi. Mas eu sou uma pessoa muito controlada, eu acho, né? Tendo a ser, eu acho que eu já fiz bastante esse exercício de discordar de mim mesmo, nesses chapéus diferentes que a gente coloca. Então, é uma coisa meio antagônica. O diretor criativo, ele tem a visão de o que o jogo tem que ser de uma maneira mais afetuosa. Que o jogo seja incrível, que seja muito interessante, que tenha X, Y, Z coisas. Mas você, como produtor, você tem que, na verdade, olhar de um ponto de vista muito mais realista e tomar muito cuidado com o crescimento do escopo. O que pode ter, o que não pode ter. E evitar que o jogo cresça acima daquilo que dá para fazer. É uma coisa que eu acho que... Você falou de gerenciar projeto, né? Eu até ia deixar aqui uma pergunta, que é o seguinte, né? Como é trabalhar com prazo? E aproveitando a incêndio do que você falou do escopo, né? A gente sempre tem o hábito de ver, né? Aquelas experiências aqui de projeto. Ah, não, pô, vamos acrescentar isso aqui. Pô, vamos incluir isso aqui, né? E eu acho que na visão do produtor, né? Ele está sempre olhando três coisas, né? Dinheiro, prazo e o que mais, Rito? Bom, dinheiro, prazo e capacidade de execução mesmo da equipe, né? Porque você tem que entender o que aquela equipe é capaz de fazer, sabe? Você tem o dinheiro, você tem a sua equipe e a experiência tanto sua como do produtor, como da equipe, da parte criativa, os líderes. E se você vê que alguém está propondo uma coisa que o dinheiro não dá, o tempo não dá, ou a equipe não sabe fazer, você tem que botar muito o pé atrás. Porque você não sabe como aquilo funciona. Um dos grandes amigos do produtor é a pipeline, ou seja, quais são as etapas que eu consigo ir da ideia até o produto, né? E aí você pode chamar de produto cada pequena parte que compõe o jogo. Então você tem que saber quais são os passos. E aí você tem que ter uma noção de quanto tempo leva cada passo, qual o profissional que executar, qual o tipo de skill que você tem que ter. Então se você, quando você está fazendo alguma coisa, se você não consegue visualizar a pipeline, você já fica, putz, e agora? Tem que descobrir como é que faz isso e vai dar para fazer. Não posso agora falar que vai ter, porque o primeiro precisa saber como faz. Então se você tiver um tempo, um recurso ali, ou um tempo ainda para investir em pesquisa, desenvolvimento, sabe? Alguma coisa para você descobrir como faz, você vai lá e tenta descobrir produtivo, etc.